O dia do Ziraldo foi uma ideia do presidente da Câmara de Caratinga, vereador José Cordeiro, que a transformou em projeto. A proposta foi votada e aprovada pela Casa e agora virou lei. De acordo com o texto, a data constará do calendário oficial de eventos do município de Caratinga, ficando o Poder Executivo autorizado a envidar esforços por meio de suas secretarias municipais para a realização de eventos culturais que contribuam para a propagação da memória daquele importante escritor caratinguense. Ziraldo foi o maior nome de Caratinga no setor cultural do país, atuando nas mais diversas áreas, desenho, caricatura e literatura. O criador do Menino Maluquinho faleceu em abril deste ano, aos 91 anos, no Rio de Janeiro, onde morou por quase toda a vida, após ter sobrevivido a um AVC em 2018.